Eu andei de navio, de automóvel, voei de avião Procurando amor, sozinho eu estou nessa solidão Eu andei de navio, de automóvel, voei de avião Procurando amor, sozinho eu estou nessa solidão Eu vou pegar meu barco, vou sair gritando mesmo pra valer Chamando a sereia, é quem sabe bem aonde tá você E se você disser para mim sereia, onde ela tá Te levo comigo pra um piquenique na praia do mar Onde está o amor? Onde está você? Venha cá, benzinho, me fazer carinho, eu amo você Onde está o amor? Onde está você? Venha cá, benzinho, me fazer carinho, eu amo você Eu andei de navio, de automóvel, voei de avião Procurando amor, sozinho eu estou nessa solidão Eu andei de navio, de automóvel, voei de avião Procurando amor, sozinho eu estou nessa solidão Eu vou pegar meu barco, vou sair gritando mesmo pra valer Chamando a sereia, é quem sabe bem aonde tá você E se você disser para mim sereia, onde ela tá Te levo comigo pra um piquenique na praia do mar Onde está o amor? Onde está você? Venha cá, benzinho, me fazer carinho, eu amo você Onde está o amor? Onde está você? Venha cá, benzinho, me fazer carinho, eu amo você Você foi quem me deixou sozinho Em um mundo de espinhos A sofrer e a chorar Você Você Que partiu meu coração É em um mundo de ilusão Você fez desmoronar Hoje Depois que eu sobrevivi Por tudo que eu já sofri Você volta a me ligar Olha Olha Meu sofrer foi tão profundo E por nada nesse mundo Quero contigo falar Desliguei meu telefone Pra você não me ligar Como você descobriu O número do meu celular Não quero ouvir tua voz E ainda vou além Pra você não me ligar Até o meu celular Eu vou desligar também Quero mandar um abração A galera da Bahia Paraíba, Pernambuco A galera do Rio de Janeiro Alô Brasília Um abraço do Gerailton Lopes Gerailton Lopes Vai Não me ligue nunca mais Deixe-me viver em paz Me esqueça por favor Eu Vou procurar esquecer Quem tanto me fez sofrer E muito me machucou Vou Lhe pedir nesse momento Não quero mais sofrimento Você não me deu valor Sei Que nada de mal lhe fiz Só quero lhe ver feliz Nos braços de um novo amor Desliguei meu telefone Pra você não me ligar Como você descobriu O número do meu celular Não quero ouvir tua voz E ainda vou além Pra você não me ligar Até o meu celular Eu vou desligar também Para você não me ligar Não quero mais se Mas vueste Para você não me ligar T mattel Eu vou desligar T lady Você só me atende quando termina com ele Você só me procura quando tá de mal com ele Você me diz que nunca mais quer ver a cara dele E se ele aparecer de novo é problema dele É só ele telefonar que eu ganho um pé na bunda Vocês terminam no domingo e voltam na segunda A mesma mão que me apaga e a mão que me afunda A água que me mata a sede é a água que me inunda Mas isso vai ter fim, eu sei, e vai ser agora Não quero confusão pro meu coração Sai que vai embora Isso vai ter fim, eu sei, e vai ser agora Prazer por prazer, não quero mais você Sai fora E é com imenso prazer que eu convido para cantar comigo O fera do bailão, Amaury Jr. Ai, comigo meu amigo, companheiro de estrada Gerailton Lopes Abraço do Amaury Jr. É só ele telefonar que eu ganho um pé na bunda Você terminam no domingo e volta na segunda A mesma mão que me afaga e a mão que me afunda A água que me mata a sede é a água que me inunda Mas isso vai ter fim, eu sei, e vai ser agora Não quero confusão pro meu coração Sai que vai embora Mas isso vai ter fim, eu sei, e vai ser agora Prazer por prazer, não quero mais você Sai que vai embora Prazer por prazer, não quero mais você Sai que vai embora Prazer por prazer, não quero mais você Sai que vai embora Obrigado meu amigo Amaury Jr. Por aceitar o meu convite Um abração do Gerailton Lopes Estamos juntos, irmão Abraço, Brasil Quer levar o Gerailton Lopes pra sua cidade? Pra qualquer lugar do Brasil é só ligar 074-3647-6400 É esse o número do sucesso Eu não posso aceitar que o amor seja assim tão cruel Vou admitir, me prendi pelo feitiço seu Nas coisas da minha cabeça Desejo viver a sua cabeça Por favor eu peço que atenda esse meu chamado É mesmo você que consegue me deixar assim Maluco de amor Maluco de amor que esqueço até mesmo de mim Meu jeito de olhar me domina Sua pele com a minha combina Vivermos felizes pra sempre será nossa sina Até mesmo entre nossas brigas existe carinho Após uma ofensa em seguida vem logo um beijinho Quando o amor acontece é gostoso e nós não paramos As carícias comprovam que cada vez mais nos amamos Eu não posso aceitar que o amor seja assim tão cruel Ou admitir, me prendi pelo feitiço seu Nas coisas da minha cabeça Desejo viver a sua cabeça Por favor eu peço que atenda esse meu chamado É mesmo você que consegue me deixar assim Maluco de amor que esqueço até mesmo de mim Meu jeito de olhar me domina Meu jeito de olhar me domina Sua pele com a minha combina Vivermos felizes pra sempre será nossa sina Até mesmo entre nossas brigas existe carinho Após uma ofensa em seguida vem logo um beijinho Quando o amor acontece é gostoso e nós não paramos As carícias comprovam que cada vez mais nos amamos Música Música Para de pensar em besteira Música 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 Quando estamos brigando Música 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 Para de pensar em besteira E vem ficar comigo Não quero ser teu namorado Eu quero mesmo ser o teu marido Quando estamos brigando O mundo parece acabar Por isso hoje Por isso hoje eu tô de paz Ouvi o amado falar Quando não quer Dois não brigam Então vem amor Vem me dar o teu carinho Quando não quer Dois não brigam Então vem amor Me ame com seu jeitinho Música Mais um sucesso chegando Gerailton Lopes Ao vivo pra vocês Tocando o que mais te toca Gerailton Lopes Música Eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo Tentando fingir E você ainda se importa com meu coração Sem você na minha estrada é uma solidão Ei Eu estou aqui Vou cantar em sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir Música E quando a noite chegar Quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar Música E quando o amor acontece é assim Amando esqueço de mim Me envolvo em teu corpo e esqueço o mundo lá fora E quando eu acordo Solidão me devora Música 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 E quando o amor acontece é assim Amando esqueço de mim Me envolvo em teu corpo e esqueço o mundo lá fora E quando eu acordo Solidão me devora Solidão me devora Música 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 Vem, vem comigo, vem Essa pegada até de madrugada Vem comigo, vem Vem, vem comigo, vem Gatinha falgosa, parece que tu tem É meu nesse trem Balança menina, pra lá e pra cá É nesse arrocha que eu vou te arrochar Balança gostoso, eu vou te ensinar É gerar e o Tom Lopes botando pra gerar Então vem Vem, vem comigo, vem Essa pegada até de madrugada Vem comigo, vem Vem, vem comigo, vem Gatinha falgosa, parece que tu tem É meu nesse trem Geraílton Lopes pra todo o Brasil Um abração galera pra todos vocês Essa pegada Geraílton Lopes Vem, vem comigo, vem Essa pegada até de madrugada Vem, vem comigo, vem Vem, vem comigo, vem Gatinha falgosa, parece que tu tem É meu nesse trem Vem, vem Balança menina, pra lá e pra cá É nesse arrocha que eu vou te arrochar Balança gostoso, eu vou te ensinar É gerar e o Tom Lopes botando pra gerar Então vem Vem, vem comigo, vem É essa pegada até de madrugada Vem, vem Vem, vem comigo, vem Vem, vem comigo, vem Gatinha falgosa, parece que tu tem É meu nesse trem E esse é o mando para todos os locutores do meu Brasil Aí vai o abraço de Geraílton Lopes Geraílton Lopes Hoje eu ouvi no rádio Aquela linda canção E a gente ouvia E a gente curtia Com muita emoção Nas noites de amor Cantávamos junto No meu violão Toca louco, tô Toca outra vez Eu vou ficar aqui Tocendo pra ela ouvir Essa linda canção Quem sabe ela não volta Quando ela ouve Toca no coração Hoje eu ouvi no rádio Aquela linda canção Que a gente ouvia Que a gente ouvia Que a gente curtia Com muita emoção Nas noites de amor Cantávamos juntos Outra vez Eu vou ficar aqui Tocendo pra ela ouvir Essa linda canção Essa linda canção Essa linda canção Geraílton Lopes Geraílton Lopes Fim de semana Fim de semana Eu tô legal Tô numa boa Tô rindo à toa Tomando uísque Só na moral Convidei a mina Para passear Tomar banho de rio E namorar Chamei os meus amigos Para compartilhar Liguei o som do carro Botei pra arrochar Quando chegou no rio Cada um pegou seu par A mina que eu peguei E não sabia nadar Falei pra ela Venha pra cá Você é gostosinha Não pode vacilar Eu sou professor Eu vou te ensinar É só na beiradinha Você vai gostar É só na beiradinha Só na beiradinha Na beiradinha Até você se acostumar É só na beiradinha Só na beiradinha Na beiradinha Você vai gostar E é com muito prazer Que eu convido pra cantar comigo Meu amigo Biu e Marques Sucesso em Brasília É com você Deixa comigo Macho velho Valeu Geraito Lopes Um abração Fim de semana Eu tô legal Tô rindo à toa Tô numa boa Tomando uísque Só na moral Convidei as minas Para passear Tomar banho de rio E namorar Chamei os meus amigos Para compartilhar Liguei o som do carro Botei pra arrochar Quando chegou no rio Cada um pegou seu par A mina que eu peguei Não sabia nadar Falei pra ela Chega pra cá Você é gostosinha Não pode vacilar Eu sou seu professor Eu vou te ensinar É só na beiradinha Você vai gostar Só na beiradinha Só na beiradinha Só na beiradinha Pra você se acostumar É só na beiradinha Só na beiradinha Só na beiradinha Você vai gostar É só na beiradinha Só na beiradinha Só na beiradinha Pra você se acostumar É só na beiradinha Só na beiradinha Só na beiradinha Você vai gostar Valeu meu amigo Geraito Lopes, sucesso no Brasil inteiro Um abração do Piu e Marques Ei bagaceiro, é só na beiradinha Bora machuvar e balança aí Valeu Piu e Marques Quer levar o Geraito Lopes pra sua cidade? Pra qualquer lugar do Brasil é só ligar 074-3647-6400 É esse o número do sucesso Eu não posso aceitar que o amor seja assim tão cruel Vou admitir, me prendi pelo feitiço seu Nas coisas da minha cabeça Desejo viver a seu lado Por favor eu peço que atenda esse meu chamado É mesmo você que consegue me deixar assim Maluco de amor que esqueço até mesmo de mim Meu jeito de olhar me domina Sua pele com a minha combina Vivermos felizes pra sempre será nossa sina Até mesmo entre nossas brigas Existe carinho Após uma ofensa em seguida Vem logo um beijinho Quando amor acontece é gostoso E nós não paramos As carícias comprovam que cada vez mais nos amamos Eu não posso aceitar que o amor seja assim tão cruel Ou admitir, me prendi pelo feitiço seu São coisas da minha cabeça São coisas da minha cabeça Desejo viver a seu lado Por favor eu peço que atenda esse meu chamado É mesmo você que consegue me deixar assim Maluco de amor que esqueço até mesmo de mim Meu jeito de olhar me domina Sua pele com a minha combina Vivermos felizes pra sempre será nossa sina Até mesmo entre nossas brigas Existe carinho Após uma ofensa em seguida Vem logo um beijinho Quando amor acontece é gostoso E nós não paramos As carícias comprovam que cada vez mais nos amamos Olha o carrão dele lá Cheio de homens Não adianta tirar onda não O meu carrinho aqui só anda lotado de mulher Gerailton Lopes Não adianta tirar onda de carro No teu carro novo não anda mulher não Enquanto no teu carro só anda Zé Mané No meu carrinho velho tá cheinho de mulher Vamos, vamos, olha a zoada do meu amor Ai amor, ai amor Vamos, 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 vamos entrar logo que eu já vou Ai amor, ai amor Paga pau, paga pau Paga pau, paga pau Paga pau, paga pau seu Zé Mingau Paga pau, paga pau, paga pau seu Zé Mingau Vamos, vamos, olha a zoada do meu amor Ai amor, ai amor Vamos, vamos, vamos entrar logo que eu já vou Ai amor, ai amor Vamos, vamos, olha a zoada do meu amor Ai amor, ai amor Vamos, vamos entrar logo que eu já vou Ai amor, ai amor Vamos, 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 vamos entrar logo que eu já vou Ai amor, ai amor Gerailton Lopes O prisioneiro do amor Por você eu fiz e faço tudo o meu amor Sem você na minha vida nada tem valor Nosso quarto tá tão triste, tá tão frio Sem o teu calor Já tentei tirar você do coração Acordei ao lado dessa solidão Nosso amor que era lindo tá sumindo Tente e chuva de verão Sem você Aqui na minha vida tudo é solidão Tô juntando os pedaços do meu coração E você não quis saber Acheou o chão Sem o teu olhar Meu mundo é tão escuro Sem você pra me guiar O meu céu não tem estrelas Nem luar Só um rio sem destino Que procura o mar Por você eu fiz e faço tudo o meu amor Sem você na minha vida Sem você na minha vida nada tem valor Nosso quarto tá tão triste, tá tão frio Sem o teu calor Já tentei tirar você do coração Acordei ao lado dessa solidão Nosso amor que era lindo tá sumindo Feito chuva de verão Sem você Sem você Aqui na minha vida tudo é solidão Tentei ao lado dessa solidão Vou juntando os pedaços do meu coração E você não quis saber Acheou o chão Sem o teu olhar Meu mundo é tão escuro Sem você pra me guiar O meu céu não tem estrelas Nem luar Sou um rio sem destino Que procura o mar Música 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 Você Precisa aprender a esquecer Esse homem só quer te fazer sofrer Não se iluda com alguém que não te ama Todo dia para mim ele reclama Que você não é a única mulher dele Não se iluda com alguém que não te ama Todo dia para mim ele reclama Que você não é a única mulher dele Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou seu endereço Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou seu endereço Se precisa do amigo Eu estou aqui Do que der e o que vier Eu estou aqui Não precisa ter vergonha ou preconceito Nós seremos dois amigos do peito Por você Por você eu faço tudo Por você eu faço tudo e dou um jeito Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou seu endereço Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou seu endereço Se precisa do amigo Eu estou aqui Do que der e o que vier Eu estou aqui Não precisa ter vergonha ou preconceito Nós seremos dois amigos do peito Por você eu faço tudo e dou um jeito Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou seu endereço Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou seu endereço Eu mando ele andar